A professora Sofia usa com frequência os manuais digitais, mas sente que os múltiplos formatos existentes dificultam o seu trabalho. E é pensar nisto que a Escola Virtual e a Porto Editora apresentam agora a solução que tanto espera. Tudo em um são assim os novos manuais interativos da Porto Editora para 2023. Todas as funcionalidades estão agora reunidas num único livro e num único local e formato. Vamos descobri-lo? Os professores e os alunos têm agora disponível um livro realmente interativo que permite reproduzir vídeos, áudios e atividades de forma integrada, tal como se estes estivessem dentro das páginas. Os múltiplos recursos podem também ser reproduzidos num painel lateral, mantendo a página do manual visível. ou numa janela redimensionada e arrastável que permite posicionar o recurso no ecrã para uma melhor apresentação em sala de aula. Pode também colocar o recurso em modo de ecrã total e, deste modo, tirar o máximo partido nos momentos de projeção. Para se ajustar melhor às realidades de todos os alunos da turma, os áudios apresentam várias velocidades e os vídeos contêm legendas. Todos os exercícios do manual estão disponíveis em formato interativo. Na versão do professor, os exercícios apresentam um botão para aceder e projetar as soluções, passo a passo ou todas em simultâneo. Na versão do aluno, as soluções não estão disponíveis, mas estes podem verificar as respostas dadas e todos os resultados são também automaticamente guardados. Graças à nova funcionalidade de cópia de texto, a professora Sofia pode também selecionar e copiar rapidamente blocos de texto do seu manual. Outra novidade muito aguardada diz respeito às notas. Agora, as notas criadas podem ficar abertas na página e ser reposicionadas onde quiser ou minimizadas. Pode também acrescentar notas diretamente no caderno de notas sem ter de as associar a uma página. Para tal, basta adicionar uma nota diretamente no caderno de notas. Por fim, professores e alunos podem rapidamente exportar para PDF as suas notas personalizadas. Os novos manuais interativos incluem dicionários totalmente integrados. Basta selecionar uma palavra e a sua definição ou tradução, no caso das línguas estrangeiras, e é automaticamente apresentada. As novidades estendem-se também à área das ferramentas. As novas ferramentas, réguas, quadro, transferidor e calculadora vêm enriquecer as opções disponíveis. Foi também melhorado o contexto de uso. Por exemplo, usando o sorteador de alunos para envolver a turma na resolução de exercícios. Mas não ficamos por aqui. Para facilitar a escrita na página, a espessura da caneta foi reduzida e o número de cores disponíveis mais alargado. Faça como a professora Sofia e tire partido do novo manual interativo. Olá, colegas. Eu sou o Duarte Nuno Januário. Eu sou a Eliana do Carmo Correia. E eu sou o Carlos Brás. Temos tido o privilégio, ao longo destes últimos anos, de trabalhar com os nossos colegas, professores de Física e Química, seja nas deslocações às escolas, seja nos encontros formativos. Este manual é fruto da nossa experiência de sala de aula como professores e dos contributos que fomos recebendo dos colegas. Vamos, então, apresentar o novo projeto, o Experimenta 9, que resulta do trabalho de uma grande equipa de profissionais dentro e fora da Porta Editura. Mantemos toda a nossa equipa. Agradecemos a revisão científica ao professor Abílio Sobral, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, ao professor Paulo Simeão de Carvalho, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, bem como à equipa de certificação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Nas nossas escolas, todos queremos subir de nível. Os nossos alunos querem ter melhores resultados e nós queremos criar situações de ensino-aprendizagem mais confortáveis para nós e mais enriquecedoras para os alunos. O Experimenta é um projeto que nos pode ajudar a alcançar estes objetivos. Vou mostrar, do ponto de vista de um professor de Física e Química, como poderia preparar as minhas atividades letivas fazendo uso do Experimenta. No início do ano letivo, somos convocados para nos envolvermos em projetos interdisciplinares. Cada domínio do Experimenta 9, movimentos e forças, eletricidade e classificação de materiais, começa precisamente com propostas de atividades interdisciplinares que destacam a relevância da Física ou Química em questões sociais, tecnológicas e ambientais em conjugação com outras disciplinas. Estas atividades podem ser desencadeadas através de um vídeo essencial a aprender. Olá, os acidentes rodoviários continuam a ser um flagelo e é fundamental aumentar a segurança rodoviária. Mas como? A promoção da segurança rodoviária começa em cada um de nós, que circulamos nas ruas e estradas, passando pelos cientistas, que estudam as forças e os movimentos, pelos fabricantes de automóveis e pelas instituições responsáveis pelas rodovias. O estudo das características dos movimentos é fundamental para entender as forças aplicadas nos meios de transporte rodoviários e assim prevenir acidentes. Por outro lado, se conseguirmos interpretar a ação das forças que atuam sobre um automóvel e os seus ocupantes, conseguiremos construir automóveis mais seguros, evitando acidentes e minimizando as suas consequências para os passageiros. Na estrada, há que manter uma distância de segurança em relação ao veículo da frente. Esta distância deve permitir a redução da velocidade e a imobilização do veículo no espaço livre e disponível à sua frente. E tu, na tua escola, podes sensibilizar a comunidade escolar para a importância desta temática, preparando uma apresentação subordinada a um dos seguintes temas. Excesso de velocidade e emissão de gases. As culturas de risco rodoviário e a promoção da saúde. Atitudes promotoras da segurança rodoviária. Com o apoio do teu professor, podes ainda produzir um dispositivo experimental de segurança anti-colisão. Experimenta! Estas atividades interdisciplinares são aprofundadas em contexto nas páginas do manual. Somos professores de Física e Química porque a ciência nos fascina, mas também porque o seu conhecimento pode promover mudanças de atitude que melhorem, por exemplo, a segurança rodoviária. Este ano, temos uma novidade. Área de projeto da Escola Virtual. Uma ferramenta digital onde os projetos interdisciplinares se encontram prontos para serem implementados, facilitando o trabalho de todos. Os projetos interdisciplinares estão também planificados no Guia Interdisciplinar, onde se encontram três domínios de autonomia curricular, em conformidade com a autonomia e flexibilidade curricular que nos é pedida. Neste Guia, podemos encontrar fichas de trabalho para aplicação imediata, enquadradas por planificações que envolvem as diferentes disciplinas. Mas vamos agora para a aula de Físico-Química propriamente dita. Os nossos colegas já conhecem bem a estrutura do experimenta, que se mantém nos seus aspectos fundamentais. São 27 secções numeradas que nos permitem localizar-nos facilmente na matéria, fazendo a nossa calendarização quase mentalmente. No início de cada subdomínio, começamos com uma situação contextualizadora e com uma proposta de um breve debate em torno de uma notícia. Mantemos a organização estudada ao pormenor e a estrutura simples e regular que permite que todos se localizem facilmente no manual. Associamos a isto a utilização de esquemas de fácil interpretação e a orientação da aprendizagem por questões, promovendo pedagogias ativas de aprendizagem. As atividades de aula entram na linha das pedagogias ativas de aprendizagem, dando primazia à prática e à experiência. Estas atividades são extremamente simples, dispensando material na sua maior parte. Podem ser realizadas apenas respondendo às questões apresentadas ou podem ser acompanhadas por fichas de apoio, também fornecidas. Servem para suscitar a curiosidade dos alunos, preparando-os para o desenvolvimento integral de conteúdos que aparecem em seguida. As atividades de aula do manual bastam-se por si só. No entanto, para quem quiser desenvolver um pouco mais a componente digital, temos novidades. No estudo dos movimentos, o manual ganha vida, através do fornecimento para download, do vídeo que originou a sequência de fotogramas da atividade de aula. Fornecemos quatro vídeos, enquadrados pelo texto do documento das aprendizagens essenciais. Sabemos bem da dificuldade que os alunos têm em compreender as características dos movimentos fundamentais. Sendo assim, por que não mostrar-lhes os movimentos do seu manual? Podemos ver e descarregar o movimento retilíneo e uniforme. Há uma grande diferença entre ver uma sequência de imagens em papel e ver o vídeo que as originou. Aqui está o movimento retilíneo uniformemente acelerado e o movimento retilíneo uniformemente retardado. Mas temos ainda mais novidades para quem quiser avançar para a análise de vídeo no estudo dos movimentos. O Experimenta associou-se à aplicação Fizik para tablet e telemóvel. Esta aplicação, que acede aos sensores destes dispositivos, permite a análise cinemática de movimentos e está a disponibilizar diretamente os vídeos do Manual Experimenta sem necessidade de download. Podemos assim aceder diretamente aos vídeos do nosso projeto através da app, obtendo tabelas e gráficos da posição e da velocidade em função do tempo para movimentos reais de forma simples e intuitiva. Criamos ainda tutoriais para a utilização do Fizik, uma ferramenta muito simples e intuitiva que fomos divulgando ao longo das formações deste ano. Claro que esta ferramenta também pode ser usada na interpretação de movimentos gravados pelos próprios alunos no laboratório de física ou fora dele. É só experimentar. Para os colegas que gostam de utilizar o Tracker, estão disponíveis também tutoriais para a análise dos vídeos do Experimenta. Recordo que o Manual Experimenta, impresso, é suficiente para o ensino-aprendizagem de movimentos. No entanto, para quem quiser fazer análise de vídeo, ficam aqui muitas possibilidades. E vamos continuar a ver o nosso manual, agora apresentado pelo Carlos. Obrigado, Duarte. Como o Duarte já disse, o Experimenta mantém a proximidade com o aluno, ao contextualizar as aprendizagens através de caixas CTS, Repara ou das figuras históricas. As analogias permitem a compreensão de fenómenos e conceitos por comparação com situações do dia-a-dia do aluno. A medição é fundamental nas nossas disciplinas e, por isso, é tida em boa conta no Experimenta. As atividades laboratoriais propostas nas aprendizagens essenciais têm um destaque especial através das caixas de Experimenta. Tal como vem sendo habitual, estas atividades são acompanhadas por um relatório orientado, um conceito que introduzimos já no tempo do projeto Explora e que tem tido muita aceitação pelos nossos colegas. Já que estamos a falar de eletricidade, aqui fica uma ferramenta de esquematização de circuitos elétricos, que ajudámos a desenvolver e que está disponível na escola virtual. Esta ferramenta pode ser muito útil na preparação de atividades práticas do domínio da eletricidade. Quem quiser usar o simulador de circuitos do FET encontra links diretos no manual interativo. É só clicar. Para apoio às atividades de aula e ao se experimenta, temos no dossiê do professor 9 relatórios orientados e 35 fiches de apoio preparadas para a aplicação. O Experimenta é também um manual apelativo, o que se manifesta nas hiperpáginas. Esta forma de apresentar a informação é muito comum nas revistas de grande informação e adequa-se perfeitamente a situações em que há múltiplas dimensões de informação a apresentar, como acontece com os elementos de segurança automóvel, cuja ação explicamos através das leis da física. Continuamos a apostar nos esquemas informativos sempre que se justifique. Não descuramos o texto escrito, mas consideramos que o relacionamento visual de conceitos oferece uma clarificação que fala por si só. Os destaques de informação condensada são também muito apreciados pelos alunos, que querem rapidamente chegar à informação fundamental. No espírito da organização cuidada de conteúdos, que já é conhecida por professores e alunos, todas as 27 secções terminam numa dupla página, par-ímpare, com um diagrama de conceitos, um resumindo e questões de aplicação com tipologia diversificadas, organizadas das mais simples para as mais complexas. Há questões para todos, com soluções em contexto apenas para o professor. Tal como no ano passado, este manual ganha movimento, agora através da animação do diagrama de conceitos. Experimenta secção 18 Átomos e elementos químicos Os átomos são descritos por modelos atómicos. como o atual modelo da nuvem eletrónica. De acordo com este modelo, os átomos são constituídos por um núcleo e uma nuvem eletrónica. No núcleo encontram-se os protões, que são partículas com carga elétrica positiva, e os neutrões, que são partículas sem carga elétrica. Na nuvem eletrónica, encontram-se os eletrões, que são partículas com carga elétrica negativa. É um núcleo que determina a massa do átomo, pois a massa de um eletrão é desprezável quando comparada com a de um protão ou neutrão. A nuvem eletrónica determina o tamanho do átomo, logo, o seu raio atómico. Os átomos correspondem a elementos químicos que se distinguem pelo número de protões que têm no núcleo e que se representam por símbolos químicos. Um átomo é, sim, a menor porção de matéria que mantém a identidade de um elemento químico. Para os alunos que querem ir mais além, temos o Aplica Mais com questões globalizantes. Esta rúbrica surge no final de cada subdomínio, com soluções em contexto apenas para o professor. Ainda para os alunos mais expedidos, apresentamos propostas de sites credíveis que podem pesquisar e mais atividades experimentamais que podem fazer sozinhos, desenvolvendo a sua curiosidade e os seus conhecimentos da prática científica. Passo agora à Eliana, que nos vai mostrar outros componentes do projeto. O projeto Experimenta apresenta um dossiê do professor completo, que apoia a prática letiva, não descurando qualquer aspecto do nosso dia-a-dia como docentes. Neste dossiê encontramos planificações que vão ao encontro das escolhas de cada escola. Temos planificações editáveis em ordem por semestres ou trimestres, com planos de aula semanais ou aula-aula. A educação inclusiva é para todos os alunos. Todos são merecedores de uma educação de qualidade. Como tal, temos de estar preparados para responder às necessidades da grande diversidade de alunos que encontramos nas nossas salas de aula. As fichas de trabalho para a educação inclusiva editáveis em Word podem ajudar-nos a responder aos diferentes ritmos de aprendizagem dos nossos alunos. A classificação dos nossos alunos é fundamental. Por isso, disponibilizamos testes e questões de aula para todo o ano letivo editáveis em Word. A avaliação das aprendizagens dos alunos passa pelo feedback do professor, baseado em descritores conhecidos por todos e tendo em conta as aprendizagens essenciais e o documento do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. O Guia da Avaliação para as Aprendizagens apoia a avaliação dos alunos através da tipificação de atividades e respectivos descritores de desempenho. Para os colegas que pretendem avaliar as aprendizagens essenciais e específicas temos o Banco de Questões por Aprendizagens Essenciais que nos permitirá reforçar aprendizagens apontando de forma cirúrgica para o que tiver ficado menos consolidado. O Caderno de Atividades e o Experimento em Casa são direcionados para o trabalho autónomo dos alunos promovendo o gosto pelo estudo e o interesse pela ciência e pela experimentação. Este ano o grafismo dos resumos do Caderno de Atividades aproxima-se da lógica dos diagramas de conceitos do manual contribuindo para a organização e o estudo do aluno. Tal como em anos anteriores apresentamos questões de tipologias diversas de dificuldade crescente conforme se avança em cada secção. Para promover a autoavaliação do aluno continuamos a apresentar o sistema de semáforos cuja classificação resulta em orientações muito concretas sobre as atividades que o aluno deverá desenvolver. É assim que se aprende a estudar. O experimento em casa apresenta atividades que os alunos podem desenvolver de forma autónoma e divide-se em três partes. Caçadores de mitos onde os alunos podem, por exemplo, investigar se as substâncias naturais fazem melhor a saúde do que as substâncias sintéticas. Experiências em casa com material muito simples. Experiências com o telemóvel ou tablet usando aplicações de utilização gratuita já bem conhecidas da grande parte dos nossos colegas e que os nossos alunos terão grande facilidade em utilizar. Para os momentos lúdicos escolhemos os elementos e a tabela periódica esse grande ícone da ciência. Temos um puzzle da tabela periódica para os mais solitários. Para quem gosta de competir apresentamos a batalha periódica uma batalha inofensiva ao estilo da batalha naval e ainda o bingo dos elementos. Estes são recursos do projeto Experimenta disponíveis na escola virtual a maior e mais antiga plataforma educativa do nosso país. O nosso manual interativo está disponível online e offline e também para download. Os QuizEV também trazem novidades pois podem ser usados em modo de projeção sem conta na escola virtual ou em modo de tarefa e desafio podendo ser usados por exemplo como trabalho de casa. O Experimenta tem associadas todas as funcionalidades da escola virtual como a área de projeto os links por código QR a seleção de palavras e o acesso imediato aos dicionários da porta editora o caderno de notas digital e os exercícios interativos. O Experimenta tem uma ligação muito estreita com o componente digital por isso não é de estranhar que os recursos da escola virtual reflitam frequentemente as imagens do nosso manual. Colegas estamos quase a terminar. Um dos recursos exclusivos e interessantes do Experimenta são as experiências virtuais. O Duarte vai mostrar-nos uma delas. É verdade. Vamos explorar uma das nossas experiências virtuais que incide num tema muito importante a segurança rodoviária e esta é uma experiência que tem mesmo que ser virtual. A experiência virtual começa com um pequeno vídeo de introdução. A segurança rodoviária começa em cada um de nós. Por exemplo os peões devem ter precaução ao atravessar as ruas ou ao circular nas bermas das estradas. Depois da introdução passamos para as questões prévias. Um veículo que se move com velocidade constante em movimento retilíneo uniforme é verdade. Esta afirmação é verdadeira. O tempo de reação é falso. O tempo de travagem falso. cumprimento das regras de segurança implica a observação de uma distância e as condições atmosféricas têm impacto. Vamos agora então simular a travagem de um automóvel com piso seco. Vai aparecer um obstáculo e vamos travar. Tempo de reação 60 centésimos de segundo 2 segundos de tempo de travagem. Neste momento aparece um gráfico onde o aluno terá que calcular a distância de reação a distância de travagem e a distância de segurança. Ora 12 metros por segundo durante 60 centésimos de segundo estamos a falar de uma distância de reação de 7,2 metros. A distância de travagem é 12 vezes 2 sobre 2 é assim que calculamos a distância de travagem são 12 metros então a distância de segurança será 7,2 mais 12 o que dá 19,2 metros. Avançamos podemos escolher a situação de travagem com piso molhado mas nós vamos aqui para a experiência 4 e na experiência 4 vamos fazer uma simulação de um condutor que se encontra se desloca com piso molhado e a falar ao telemóvel vai aparecer o obstáculo e claro nesta situação é muito mais difícil conseguir a travagem e portanto tivemos um embate. vamos experimentar novamente eu vou tentar travar quando aparecer o obstáculo acho que ainda não foi desta que consegui evitar a colisão vou tentar novamente agora vou ter mais cuidado mas agora vou travar tempo de reação 70 centésimos de segundo e 2,5 segundos de tempo de travagem. Vem novamente a parte de preenchimento da tabela temos 12 metros por segundo durante 0,7 segundos vou fazer os cálculos isto corresponde a uma distância de reação de 8,4 metros a distância de travagem é 12 vezes 12,5 a dividir por 2 o que dá 15 metros e finalmente a distância de segurança 15 mais 8,4 são 23,4 metros. Calculando as distâncias de segurança e de travagem para todas as experiências 1, 2, 3 e 4 o aluno terá acesso às questões finais e às conclusões terminando assim a experiência no experimenta o rigor científico a organização e os conteúdos do manual impresso bastam-se por si só no entanto a componente digital desenvolvida em simultâneo com o manual pode ser usada pelos professores que tenham condições para tal por isso oferecemos o guia de utilização dos recursos digitais que inclui por exemplo relatórios orientados para as experiências virtuais estas não substituindo as experiências reais podem ser instrumentos pedagógicos muito interessantes colegas somos todos diferentes trabalhamos em escolas diferentes e temos alunos diferentes no entanto o projeto experimenta está preparado para ser adaptado a qualquer situação pela multiplicidade de abordagens que permite e pelos recursos que oferece o experimenta sobe mais um nível na integração entre conteúdos digitais e pedagogia nós e os nossos alunos também podemos subir de nível somos professores estamos ao seu lado e queremos trabalhar consigo experimente Olá colegas eu sou a Noemi Maciel um dos elementos da equipa do Projeto Eletrão nono ano as minhas colegas da equipa são Alice Cação Andréa Magalhães e a Joana Soares para este projeto contribuiu também o olhar atento e interessado da Sociedade Portuguesa de Química que certificou este manual e a quem desde já agradecemos para aliviar o peso a transportar para os alunos e na continuidade diante de uns projetos pareceu-nos favorável manter a divisão de manual em duas partes até porque os assuntos o permitem é claro que para o cumprimento deste propósito contamos com a colaboração do professor para quem preparamos um conjunto de recursos que se propõe facilitar e potenciar o seu trabalho daí ter sido grande a preocupação da equipa em dotar o projeto de inúmeros recursos que consideramos úteis para cativar motivar e orientar os alunos proporcionando um apoio efetivo ao seu trabalho assim apontamos como pontos fortes qualidade pedagógica desafios e projetos atividades inovadoras e desenvolve competências no nono ano estudam-se como sabemos movimentos e forças eletricidade e a classificação dos materiais três domínios que motivam o aluno módulo a módulo para a descoberta envolvendo-o em diferentes atividades de aprendizagem os pontos de partida introduzem os assuntos em cada um dos três domínios numa interação visual com o aluno apoiada por vídeos exclusivos que ampliam a discussão pretende-se proporcionar um debate inicial mais estimulante tornando a abordagem dos diferentes temas mais significativa no sétimo ano iniciaste a viagem pela fisico-química foste até aos confins do universo e conheceste outros objetos tão diferentes quanto distantes estudaste também as posições relativas da Terra do Sol e da Lua que originam fenómenos como as estações do ano as fases da Lua e os eclipses este ano a partir da observação do cotidiano vais descrever movimentos de corpos que podem ser mais rápidos percorrendo grandes distâncias em muito pouco tempo ou menos rápidos demorando mais tempo a percorrer pequenas distâncias vais perceber que os corpos podem alterar a rapidez dos seus movimentos e que há grandezas físicas que permitem caracterizar esses movimentos vais também compreender a ação das forças em geral e prever os seus efeitos pela utilização de leis que te ajudarão a interpretar os movimentos e aplicar o seu conhecimento na segurança rodoviária terás ainda a oportunidade de estudar os dois tipos fundamentais de energia que se podem transformar um no outro e verificar que é possível transferir energia entre corpos através da ação de forças quando por exemplo empurras um corpo ou fazes com que ele pare com o estudo dos fluidos irás perceber porque alguns corpos quando colocados em água afundam enquanto outros se mantêm à superfície e como é que um barco apesar de ser de ferro consegue flutuar na água começa agora investiga aprende e domina os movimentos e forças surgindo ao longo do texto questões de orientação e aprendizagem do aluno questões de aplicação imediata dos conhecimentos chamadas de atenção específicas para aspectos particulares desafios que estimulam o trabalho autónomo e desenvolvimento de competências no fim de cada módulo há ainda remissão para outras tarefas de aferição nomeadamente para mais questões no verifico que aprendeste com uma nova atividade aprende aplicando experimentando e investigando o manual acompanha com recursos de escola virtual como questões resolvidas e explicadas e diagramas de conteúdos interativos a partir de uma estrutura que organiza os diferentes componentes do projeto em módulos numa verdadeira articulação facilitando o trabalho dos alunos e professores para o professor são disponíveis no seu dossier dois livros com fichas de estudo um para física e outro para química que propõem quatro fichas por módulo ficha A B C1 e C2 concebidas para os alunos as resolverem em grupo em aula uns grupos poderão resolver as fichas A e C1 e C2 e outros as fichas B e C1 ou C2 todas com propostas de resolução no manual fornecem-se protocolos muito simples que permitem a realização das atividades práticas de forma segura mas se ainda assim tal não for possível no manual interativo estão disponíveis vídeos tutoriais exclusivos das atividades práticas do projeto que podem ser visualizados e analisados com a turma Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para o professor preparou-se o livro de atividades práticas que reúne a exploração de todas as atividades práticas do manual bem como fichas de apoio, de acompanhamento e fichas formativas por atividade com as correspondentes propostas de resolução. Neste livro, também está disponível, de forma invertida, um outro conjunto de propostas que designamos por atividades práticas com recursos inovadores, que mobilizam outros equipamentos, como o robô e o Arduino, capazes de gerar atividades interdisciplinares que estimulam a capacidade de resolver problemas, a autonomia e o fortalecimento de relações interpessoais. Lembro que fornecemos o respectivo código de programação para os sensores com os quais trabalhamos. Para garantir um acesso a todos os recursos do projeto, que dispensa a utilização da internet, está também disponível a app EV Smartbook, na qual poderá encontrar, novamente, os vários componentes do projeto, complementados com estes mesmos recursos digitais. O aluno dispõe ainda de um caderno de atividades com fichas por módulo, em articulação com o manual, com questões diversificadas, para além de fichas globais e de autoavaliação por subdomínio, e testes globais no fim de cada um dos domínios, sempre com o propósito de envolver o aluno no seu processo de avaliação. No caderno de atividades, nas fichas de expulgação do manual, pretende-se que o aluno responda, sempre a partir da consulta do seu manual. E o suplemento prepara o teu secundário, que deve acompanhar o aluno neste passo tão importante de passagem para o próximo ciclo de ensino, e cartuinas com informação sobre os primeiros 20 elementos da tabela periódica. Ainda para o professor, e também no seu dossier, está disponível um livro dedicado à avaliação pedagógica, que apresenta testes de diagnóstico, fichas formativas e de avaliação somativa por domínio, com matriz, grelhas de classificação e propostas de resolução dos vários instrumentos. O professor dispõe ainda de um banco de questões para utilizar sempre que considerar oportuno e que ajudará na planificação das atividades diversificadas. No dossier do professor, está também disponível o livro Domínios de Autonomia Curricular, com propostas de projetos interdisciplinares, que permitem diversificar e ampliar esta estratégia. Sem descurar uma vertente mais lúdica, disponibiliza-se ao professor o eletrão em ação, constituído pelo desafio do conhecimento e um jogo de cartas. E porque o trabalho do professor chega e antes da implementação das múltiplas estratégias de motivação, apreensão e envolvimento, para garantir a devida operacionalização e evidenciar o potencial do projeto eletrão, de acordo com a orientação das aprendizagens essenciais e as ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, no livro Ações e Estratégias por Módulo, são propostas ações teóricas e práticas a implementar, tendo em vista o desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e atitudes. Para diversificar a componente de avaliação, dedicou-se um livro, Guia de Exploração Rede, à exploração de diferentes recursos digitais, que permitem avaliar, formativa e ou somativamente, as competências e capacidades dos alunos ao longo do tempo e proporcionar um feedback construtivo. O nosso projeto privilegia o debate, a reflexão, a análise de situações reais e a discussão crítica, através de recursos a diferentes estratégias, que tenham como objetivo comatar as principais dificuldades que identificamos como sentidas pelos alunos e cativar os nossos alunos para o estudo da fisico-química. Não hesite! Com o eletrão, aprende-se com paixão! Obrigada pela atenção dispensada e até breve! Legenda Adriana Zanotto